Olha o cara Meu Deus, ele vai querer pilotar a L Tô fodido, gente, eu já sei Entendi E tu, cria? Ô, Geraldo, tu é amado Ô, delegado, o que você acha que faz mais falta pra você, assim, delegado? Tá aí Ah, os dois são foda, mano Os dois são muito foda É que a Cindy, né, mano, ela é subcomando É, ela faz tudo que eu não faço Se eu tiver sem ela, eu tô fodido E o coronel acha que mata alguém Não, aí não, aí não Já renovei outras vezes Já passei por algumas baixas Mas ela é hoje Ela seria baixa maior, né? Seria Mas eu tenho um plano Eu vou quicar ela quando estiver chegando o próximo Setor de inteligência? E investigação Como é que tu trabalha pra um cara burro do setor da inteligência, cara? Eu tô ouvindo, cara, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? Não é pra esculachar, não O delegado é exceção da inteligência É, exceção, fechou Você cria Aí, com todo o respeito Não durou 10 segundos, cara Com todo o respeito Quem te derrubou foi eu Verdade Verdade, verdade Foi ele mesmo Foi ele mesmo Quem me derrubou foi tu, cara? É, não adianta fazer o gol e não ganhar, entendeu, meu amigo? Opa E você, cabeça de ovo? O meu nome é Bradoc Deixa eu perder ele pro... Pra grota o coronel vai me matar O coronel... De trocar de... Ele vai me matar Mano, deixa eu ligar pro coronel O coronel vai me matar, rapaz Porque não deu pra dropar Ele ia sair, cara A inteligência de não ir de blindado foi do seu... O delegado aí, viu? Verdade, é verdade Ele é o olhar tá, porra É, você que salvou Verdade, carioca é foda Fala alto aí Fala muito alto aí, menor Eis, Bênis, tem um é comigo, bom no tiro E tem uma noção no Elis Eita Viu, né, que eles tão dando, tipo, currículo mesmo Que eles querem muito vir, né? Alguns... Percebeu isso? Alguns sim Tem alguns aí que são criminosos Todos deram muito currículo O Henry... O Henry é criminoso Ele quer, ele quer Eles tão falando até nervoso Eles tão falando até nervoso O sonho deles é vir pra cá Ó a velha, ó a velha Ó a velha, ó a velha, bisnaga O quê? Vir com o café Tá sacanagem Sou boa de P1 Sirvo o café Delegado, tá contratando até velha, né? Rapaz, sabe como é que é, né? Pra não pagar imposto Almeida, não sei fazer porra nenhuma da minha vida Só rebelião Sabe fazer nada? Não Isso aí, por causa, pelo tablet É Oi, Kelly, fala, Kelly Eu sabia, eu sabia que ele ia fazer isso, cara Eu sabia que ele ia fazer isso, cara Eu tinha certeza Eu sabia que ele ia fazer isso, cara Eu tinha certeza Eu ia falar que não sente Opa Ela falou que tá com um agregado da grota aqui Eu não vou falar nomes Né, Luan Como assim, né, Luan? Lota com a raíça Porque você sabe o que é, pô Brunel Brunel Fala, Ezo Perdemos O que é isso? Não acredito que tenha acontecido Eu vou te contar Mas calma que não tá Vai piorar agora Agora o seu humor vai mudar um pouco Equilibrado? Não Só o Só o Tião matou Matou o Gago Você acredita? Você acredita? Não, mas só o Gago morreu Mas o pior não é isso O pior é que Tinha uma aposta que eu não te contei A grota, né Ela acabou, né Eles tão se reformulando E eu peguei algumas pessoas da grota, né Então o Gago teve uma ideia De que se eu perdesse Ele podia escolher uma pessoa da DIP E se eu ganhasse Eu tirava uma pessoa da grota Pra vir pra polícia Tá me ouvindo? Tô ouvindo Você sabe que ele vai tirar, né A Cindy E foi embora Você tá ouvindo aí, Coronel? A filha da puta da recuta Bateu no meu carro E foi embora, Ezo Ah, não, 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 não Mentira Mentira Você tá ouvindo aí Que a gente vai perder a Cindy, né Como é que é? É Eu acho que ele vai escolher ela Pra ir pra grota Nossa, tá maluco É sério Ele tá aqui Ele tá aqui agora Tá aqui agora pra escolher Não, tu não vai deixar isso acontecer Tá no P1 ainda Eu apostei Eu não vou deixar Eu já troquei ideia Vamos ver Vamos ver Eu tô aqui em Sandshork Você vai vir aqui? Cara, eu vou ter uma reunião agora Tá, vai lá, Coronel Se eu perder ela Fica tranquilo que eu vou achar outra Tá do jeito Faz o que na corporação, então, Fih? Completa, completa Eu? É O que que houve com ele? Que ele sumiu? Essa função Essa função Era dele, né Ela passou É É Essa versão de cavalo Agora Comeu o cano Comeu o cano Do cara Imagina o cara fazendo Uma tartaruga Não faz um cavalo lá, mano Ele não faz Ele não faz Ele não faz Você tá, porra Vambora Você cria Leandro Fugolelé Não sou bom na bala Sou bom no P1 Ah, vento Dentro do microfone Me dá Tu é bom no helicóptero mesmo? Sou bom Não, nível Graepe Mas sou bom Nível 17? Não, nível 17 Tem que falar, pô Então deixa pra mim Sabe que a Graepe Nos últimos 5 combates aéreo Tomou saco pra nós, né? Graepe Graepe Corrigindo com tudo o respeito Foi 7 Eu não sei por que Eu não sei por que Eu não sou bom Eu não sou bom Bom, mas não tanto Quanto eles Você, dona Beatriz Sou mãe de bala Sou mãe de P1 E só sei Eu sei Eu sei Eu não sei pôr os aéreos Faz o que na corporação Então, filho? Compo eca, compo eca Eu? É Investigação Eu acho que ele vai levar Eu acho que ele não vai levar A Almeida também Boa, boa, boa Acho que não vai ser Almeida Quem que vocês acham que ele vai levar? Não, Camarrão Fala aí, Camarrão Camarrão já sei Não precisa nem falar muito, não Sabe tocar a música Sabe babar Fazer um churrasco Camarão faz churrasco O que tá rolando aí É uma bagunça Mano, eu faço tudo, gago Tudo, tudo Que ele fica Caramba, sabe Vai mamar o patrão Mamar o patrão Já tá babando Já tá babando Já tá babando Vai lamber a careca do patrão Os caras não sabem Ó, uma louça Numa louça É quem não sabe lá vai Tem um trouxa pra lavar, né, rapaziada? O de trás aí, o de trás aí, cria Pai, tô pronto Já vamo? Ah, moleque Filho da puta, né É essa roupa aí do balapão Vai ter um burrito Vai ter um burrito Esse negócio É o talarico Faz o que de bom Tudo, baralho Esse é talarico É talarico É uma divertência É, ele tomou as três já Pro gadar Porra, ataca de sacanagem Porra, talarico Talarico, talarico Se ver mulher casada é com ele mesmo É mesmo? É mentira, pô É mentira Ele tava com a Kelly esses dias É verdade, é verdade Ele tava com a Kelly esses dias Ele tava com a Kelly Ele tava com a Kelly, é verdade Na robozona dele, pô Na robozona dele E aí, Almeida? Tá com a Kelly? Eu tava com a Kelly, tava Meu Deus do céu Vou te chamar de Neskik, ó, Nelan Ah, eu vou junto e tudo Cid Parma Cid Parma Fala tu, o que que cê faz de bom aí? Não sei trocar tiro Não sou bom de pé um Só sei organizar Colocar a ordem Nossa, ela caiu, gente Nossa Mara lá Mara lá Mara lá Que isso, cara Tá foda? Vamos aí, cara Vamos aí Abuzou, abuzou Nossa senhora, gente Mara lá Vem que ela comentou Que tava com um problema de cabeça A ausência da Azulzinha Ela se encaixa, hein, gaga Olha aí, ó Pera aí que ela vai voltar Caralho, mãe Isso aí é maldade, ó Papo errado O último aqui é quem? Não sei, sei organizar Colocar a ordem do pessoal Ah, é Ó Que isso? Expulsa! Que... Que que me expulsou? Que isso? Que... Delegado filha da mãe Cara, delegado filha de uma mãe Ah, meu Deus do céu Olha que filha da puta Que filha da puta, cara Isso tudo é medo? Cara, brincou muito Sacana, viu? Sacana Oh, meu Deus do céu Em vista que a nossa intenção É prejudicar a unidade de vocês Entendeu? Vamos trazer uma pessoa Que vai fazer muito desfalque aí Certo? Uma pessoa que costuma Fazer bastante diferença aí dentro Entendeu? Não sei até quando essa pessoa Vai querer ficar aqui Não sei se vai se adaptar Entendeu? Pelo tempo que eu já falei Dá pra mais ou menos Esse por alto Não sei saber quem é Vou deixar o delegado Falar um pouco aí Não, não Pera aí É... Não quero falar muito não Quero entender primeiro Quem é a pessoa Pô, pelo que eu falei Tu não sabe quem é não? Não sei Não sei É o Tião? Quem acha quem é? Quem... Quem... Quem talvez sabe quem que eu falei Dá um passo à frente Aí, mano Quem que é aí, Almeida? A Cindy Não, não, não A Cindy Pera aí, pera aí Com certeza Tu acha que ela é assim? Você vai... Você vai desfalcar a cidade Você tá falando Você vai desfalcar a cidade Você tá falando que vai desfalcar Você quer foder ele Não vai desfalcar Todo o que é negativo Ela quer julgar Não vai bater na sua porta aí Porra Não, falando a verdade Todo mundo que sai daqui Não vai ter desfalque, né? Tem, tem Todo mundo tem Não, não Mas não, não Pera aí Escolha aí Escolha aí Para de drama, cara Pelo amor de Deus, cara Olha isso aí Meu coração tá meio... Por favor, cara Escolha logo Uma aposta maldita do caralho Cara, eu sou um cara Eu sou um cara Que nada Na vida Me compra Nem dinheiro Não que tenha algo Sobre isso em jogo Entendeu? Mas aposta é aposta E o bem vai ganhar o mal Entendeu? Então quem vai... Eu vou trazer só pra te fuder É a Cindy Parma Pô, pelo que eu falei Tu não sabe quem é, não? Não sei, não sei Tchau, vó É o tio? Quem acha quem é? Quem... Quem... Quem talvez sabe quem que eu falei Dá um passo à frente aí, mano Brincou Quem que é, Almeida? A Cindy Não, não, não A Cindy Nossa, brincou demais Você tá falando que vai desfalcar Você quer fuder ele Todo que é negativo E ela que ajuda A Cindy vai ficar em... Porra Não, falando a verdade Todo mundo que sai daqui Não vai ter desfalque, né? Ah, sim Não, não, não Peraí Escolha aí Escolha aí Para de ir Meu Deus Vai sair Meu coração tá meio... Não, dele eu tô... Cara, eu sou um cara Eu sou um cara Que nada Na vida Me compra Nem dinheiro Não que tenha algo Sobre isso em jogo Entendeu? Mas aposta é aposta E o bem vai ganhar o mal Entendeu? Meu Deus Então quem vai... Eu vou trazer só pra te fuder É a Cindy Parma E foda-se Meu Deus do céu Caralho Valeu, né? Amanhã não tem mais Valeu, valeu Brincou muito Brincou Meu Deus do céu Não, não, não Peraí, peraí Acho que é brincadeira Nossa, moça Que bancada Brincou muito Que isso? O que eu vou fazer na grota? Como que você não apostou Não valeu nada Eu vou perder dois Calma aí, calma aí Calma aí, cara Se ela levar a Cindy Ué, irmão Você tá falando que vai perder dois É porque você não se garante Meu Deus do céu Porque eu também não quero botar uma aposta Que é entre eu e você E trazer ela pra cá A força Se ela for de disposição Aceitar um desafio novo É por ela mesmo Meu Deus do céu Eita E agora? Aposta é aposta, gente Aposta é aposta Se ela não se dá bem Ela vai botar agora Pode ser uma bela oportunidade Pra Cindy Parma também, né? Até porque Quando tem carioca Cotonete na gerência É fácil pra qualquer um chegar lá, né? Vocês estão brincando muito, cara Mas vem cá, gente Cindy, vamos conversar? Fodeu Meu Deus Eu não sei nem o que falar Peraí Deixa eu conversar com ela aqui antes Não, mãe Que ela não fala nada Tá em choque Pelo amor de Deus Chega aí Eu quero ser honesto pra você Meu Deus Delegado do céu Eu quero ser honesto Eu quero ser honesto Eu quero ser muito honesto pra você Vai, dá o papo É uma aposta Meu Deus Vai ficar uma semana lá E eu vou te aceitar de volta Quanto tempo que é? Não sei É... Se você se der bem, fodeu Meu Jesus Delegado, delegado Mano, o que que a gente vê? O que que tu inventou, delegado? Delegado, eu tô numa tremedeira aqui Eu não tô nem acreditando Jesus do céu Tá nas suas mãos Eu não vou te pressionar Porque eu fiz a aposta Entendeu? E a vida é sua As consequências também Sinceramente Você sabe que é o sonho de 90% desses caras que tá aí do seu lado, né? Ninguém gosta de mim Meu Deus, que responsabilidade esses inscritos Vamos ver quanto tempo é? Chama o Gago pra gente ver quanto tempo é Vamos conversar com ele Você tá falando em trocação É indeterminado, né? O coronel vai me matar, meu Deus do céu Meu Jesus, delegado O coronel vai me matar Peraí, eu só considero o mineiro Porque a minha família A velha A velha tá milhona Cara, que isso, cara Vocês estão de sacanagem A gente tá acreditando que a nossa parceria pode terminar assim Não, tá ligado Que isso? Vamos com calma Bora, vamos lá pro desafio Vai ser bom É bom Mas eu volto Isso eu te garanto Eu volto Bom, é Vai ser um grande problema Que vai ter aí, viu? Meu Deus, gente Vocês são maluco Isso é culpa de vocês que foram lá no Red Gente do céu Mas eu vou fazer o que na grota, gente? Eu não troco tiro, eu não faço nada Meu Deus do céu Quer conversar no particular, é verdade? Vamos nós três aqui? Ô, Cinty não quer enturmar aqui com a gente já não, Cinty? Conhecer a galera? Deixa eu só o delego aí Meu Deus do céu É, Cinty, sabe o nome de todo mundo aqui já, Cinty? Não, conheço alguns Sabe o que que tá fãs de decorar? Nós tiramos todo mundo faz pouco tempo Meu Deus do céu Pode ter o teu filho aí, ó Qual? O cobra? Esse aqui? Não, tem sete, não é certeza Meu Jesus do céu, cara Bom, você sabe que eu não troco tiro Eu não dirijo também, né? Tá tranquilo, pô Mas você pensa, né? Não funciona assim, pô Quem mandou o sub? Valeu, Rafa Um beijo Obrigada pelo sub, meu amor Misericórdia Já o quê? Acerta o desafio? Já vendeu uma droga? Já vendeu uma droga na boca? Ah, isso aí? Já, né? Já vendeu uma droga? Já vendeu uma droga no sinal já? Meu Deus, gente Óbvio, já Que é pra sempre ainda, né? Pra sempre? Ah, é Indeterminado Indeterminado Isso é fato Indeterminado Não, mas calma aí É quando o Gago falar assim Ah, vai falar de volta, tá ligado? Não, ele vai O delegado vai negociar O delegado vai negociar com ele Vai negociar? Pode comer Vai, vai negociar A porta é a porta Você não quer vir, não, sim? Não, tem que ver quais são, não Eu adoro a grota, porra Groteira desde criança, né? Então pronto Ele já tá feito, já Meu Deus Já bota ali a roupa Valeu Meu Deus, gente Tá fazendo muito Henrique Henrique, um beijo Valeu pelo sangue, meu amor Gente, que Todo mundo Que isso, gente Não, mas agora é meta, né? Agora a gente usa meta Não é mais colete, não A gente tem colete A gente tem colete também Tem colete também? Não, coisa porra É Porra, fazer uma rotinha, né? Agora é rica, porra Nunca consegue derrubar lá, porra É Tem um ponto, né? A guerra mais rápida da grota foi essa Não, acho que do Canadá foi menos Menos? Mas aqui durou o que? Dois minutos pra gente? Era dez horas Dez, dez Cara, que isso Galera, que tá É, porque demorou pra chegar É, porque demorou pra chegar Tá muito Jonathan, Jonathan, tá ficando um beijo É, não sei Beijo, meu amor Obrigado pelo sangue Gente, o que tá acontecendo? Tá loucura Tá loucura Eu se apresento pra ela, Patanete Tudo certinho Quando a gente chegar lá no morro lá Tô chique, tu quer falar o que, Tô chique? Que a Mariana vai te dar dois tapões na tua boca aí, cara Meu A Mariana Tu que é gerente, pá Tu tem que mostrar Como é que funciona Um bagulho de merda Não, gente, mas calma aí Calma aí Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Gente do céu Tá muito, gente Não tô conseguindo ver Ó, quem tá seguindo Sejam todos bem-vindos Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada pela torcida também Ó, caramba Santipedro Valeu pelos dois tapões de presente Fala dele Obrigada, meu amor Cara, vocês estão numa torcida frenética Que isso Cara Da onde que eu ia tirar isso na minha cabeça Que eu ia pra calma hoje? Desgraçada Agora que eu ouvi assim Eu lembrei Você roubou o bagulho meu lá, né? Meu Deus do céu Ó, hype train Eu ia vender pra ela, cara Ô, Cid Tu quer comprar uma madeira pra porreta? Porra É você que tava negociando? É, era eu, né? Mas ele roubou Quanto que tu te oferecido? Eu ofereci 50 mil Não, mas ofereceram menos Eu ganho por 200 mil pra tu Ah, não Eu brinco demais E eu tenho outra parada também, tá? Que que tu tem? Eu tenho muita NFT em casa Meu Deus, cara Quer comprar um patinho de gelo? Teve uma vez que eu tava negociando Eu dei golpe no meu próprio amigo É o cotonete, não é? É, aham É, aqui Eu tinha até o negociando alguma coisa Eu não lembro o que era E, Cid O entrosamento aí tá indo bem, não? Tá, tá indo bem A gente já tá até conversando sobre NFT aqui Foi a cadeira de rodas e a faca, não foi? Meu Deus, cara Meu Deus, cara É, tá em casa já É, pô Meu Deus, gente Ela falou que é groteiro desde pequeno, pô Ela falou que é groteiro desde pequeno, né? Tá vendo? Uhum Cara, que isso, gente Caralho, mano Tô chique que eu sou a minha resposta aí, ô, Gaguinho Tô chique Tô Assume a minha resposta aí O que que tu acha que tu conseguiria agregar numa favela aí, Cid? Ô, Gago, eu fui dos roxos, lembro uma época Eu fiquei sempre na organização de lá, entendeu? Mas tu organizava o quê? Pelo fato de não... Organizava tudo, tudo Não, organizava tudo Questão de baú, questão de meta Questão... Tudo que tinha que organizar era comigo É porque do quê? Da Yoko? É Tipo assim, de cobrar a meta dos outros e tal Sim, era tudo eu que fazia Pô, gostei, mané Tão precisando de alguém assim, não? Que doideira Grande Yoko Gente do céu O que que você tem a falar pra gente? Se ela fala visão, fodeu É grota É grota 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Grota Barbosa Barbosa não sei quanto sabe Fala comigo Visão Visão da boca Visão da boca Ai, caralho Ai, caralho Não acredito, sua traíra Ensinei muito bem E aí, Cindy Você vai fazer a experiência? É, ué Mas não sabe, né, delegado Um bom filho a casa torna, né? Mas você vai voltar pro batalha Você vai voltar pro batalha Como é que é, delegado? Não vai não Pro batalha não volta não Meu Deus do céu Tem permissão pra matar ele depois que você foi embora? O delegado positivo Delega Meu Deus Cara, que loucura Oi Tem uma ideia aqui Não posso autorizar isso, não, velho Não posso, não, velho Delega, o dobro ou nada, delega Vamos, delegado Vamos, delegado Olha, delega Vamos matar pra história Vamos, delegado O dobro ou nada Quer matar todo mundo? Peraí, peraí, peraí X, x, x De quem foi a ideia de fazer a trocação na rua? Adivinha O delegado? Cara, que loucura O delegado, foi lá Ô, delega, delega Bate no peito Gente Mas eu tenho que voltar pra deep, gente Imagina que tu ganha É o seguinte, ó É o seguinte Estão me oferecendo um deus imundo aí Entendeu? E estão precisando de uma pessoa Com essa alta capacidade sua Aqui na grota Entendeu? E eu vou trazer você e fé Mas tu ficar vindo pra investigativa Pra investigar nós aí de infiltrada Tu sabe que o buraco é embaixo Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Eu dou num tecão Tu vai ficar sete palmas embaixo do chão e fé Não, ó aqui, ó Entendeu? Nem da deep pra grota E nem da grota pra deep Exatamente Entendeu? O que é de lá vai ficar por lá Fé em Deus, então? Fechado Fé em Deus Tu tá com a roupa por baixo aí Tu não? Não Não, eu tenho Eu tenho que tirar essa roupa aqui Entendi Tu não tem nenhuma outra roupa por baixo aí Dessa? Tem, tem Um short, alguma coisa? Tem, tem Eu coloco Fechou Larga então tua farda aí Que tu vai vir comigo E pau no cu do delegado Vambora Fechou Deixa eu trocar aqui dentro Então Meu Deus do céu Não, gente Não pode ir pra lá investigar Isso é fato, né? Vai pra lá É um desafio Ué Roupas Roupas premium Aplica Porra Essa roupa aqui é foda, né? Meu Deus Se é essa roupa eu tenho que trocar Oxi Não parece Bem dele Bora, chute de parma É a grota Aqui é a sobeira Galera Pode falar que é a do groteiro Já já eu tô de volta Beijo Amo vocês Tá de volta nada Vamos de tá de volta Tchau 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 Obrigado.